Você sabe qual a oração que mais agrada a Nossa Senhora? Quando Santa Matilde se fazia esta mesma pergunta, fui arrebatado em êxtase. E nesse momento, a Virgem Santíssima apareceu-lhe, com a Ave Maria transcrita em letras de ouro em seu peito, e lhe disse Esta saudação é a Ave Maria. A Virgem Santíssima A Virgem Santíssima